. 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 A CIDADE NO BRASIL Que eu sou do bonde, mete bala Se vacilou, tomou na cara Essa é a lei da facção Não mexa comigo, metido a bandido Que eu sou do bonde, mete bala Se vacilou, tomou na cara Essa é a lei da facção Porra, mate, não teme, mete bala na PM Levanta e pega o fuzil, mete bala na civil Levanta, corre, não teme, mete bala na PM Levanta e pega o fuzil, mete bala na civil Não mexa comigo, metido a bandido Que eu sou do bonde, mete bala Se vacilou, tomou na cara Essa é a lei da facção Essa música é de Rodrigo, vem com a firma Segura que o bonde tá quente e vai pra cima, ladrão Brincadeira bem de maluco Brincadeira bem de maluco Pessoal me conhece, eu tô aqui na Avenida D Assim que a gente resolver esse problema Eu vou estar trabalhando aqui O pessoal pode vir visitar aqui a minha lanchonete Eu peço desculpa pra todo mundo aí Essa ofensa que eu fiz pra vocês A música não é minha, a música já existe no YouTube Pessoal pode ir lá, conferir a música lá Eu cantei a música, foi uma brincadeira de mau gosto Eu também já fui militar Eu sei que vocês estão ofendidos Mas eu tô aproveitando a oportunidade aqui Pra pedir desculpa pra vocês aí Obrigado Pede desculpa pros policiais aí Pede desculpa de novo, vai Peço desculpa aí, pessoal da Polícia Militar Polícia Civil aí, pessoal da Rotam Eu gravei um vídeo aí, ofendeu a corporação Tô aqui pedindo desculpa agora Beleza